Olá pessoal, Zé Filho com mais uma questão com altíssima probabilidade de cair na sua prova final do treinamento e a questão é a seguinte, assinale a alternativa correta sobre a coleta pela internet Letra A, deve ser utilizada como a principal ferramenta pelo recenseador Letra B, se o informante não responder, não tem problema Letra C, caso o informante não responda, o recenseador deverá retornar ao domicílio Letra D, o informante terá 30 dias para responder à pesquisa Bom, agora nesse momento eu peço que você dê pausa no vídeo, analise todas as alternativas marque a alternativa que você julga que está certa e depois você volta aqui para ver se realmente você acertou Bom pessoal, voltando aqui E se você marcou a nossa letra C de casa, meus parabéns, você acertou Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.